Ó, olha esse trecho aqui da coletiva do Pablo, tá? Depois do jogo contra o Cuiabá, obviamente. Temos um sonho, que é brigar pelo título. E vamos trabalhar pra buscar, mas a gente não pode prometer nada. Jogo por jogo, vamos tentar buscar o título brasileiro. Fala do Pablo, depois de uma goleada extremamente convincente do Atlético contra o Cuiabá, o principal jogo dessa primeira rodada de campeonato brasileiro, onde você viu Palmeiras soando pra vencer o Vitória, onde você viu Flamengo soando pra vencer o Atlético Goianiense, isso não significa que o Atlético seja o melhor time da competição só porque teve a melhor atuação da primeira rodada. Só que existe todo um contexto por trás que é muito importante. Primeiro de tudo, ano de centenário. Todo mundo sabe que o Atlético há muito tempo quer um grande título no ano de centenário. Em algum momento se falou até em título mundial. Mas a gente sabia que era um pouquinho de devaneio por parte ali do Petralho. Mas um título brasileiro, a gente sempre olhou ali com bons olhos. O Atlético investiu pra isso. O Atlético montou um elenco e a gente sabe que é muito importante você ter um bom elenco pra se disputar um campeonato brasileiro, um campeonato muito longo, um campeonato onde as lesões e suspensões são uma realidade, então montou um elenco mais forte, um elenco mais encorpado. Tem basicamente ali dois jogadores por posição e ainda não parou de contratar e ainda não fechou as possibilidades ali. Aí você tem outros fatores. Início de ano com título paranaense. Interessante. Chega no campeonato brasileiro confiante. Você tem um treinador que é bicampeão brasileiro. Qual foi a última vez que o Atlético teve um treinador que, assim, era tão relevante no momento? Porque o Filipão tinha tempo que não tinha um trabalho de relevância. O Cuca em 2021 papou tudo. Em 2016, campeão brasileiro. O Atlético tem, assim, jogadores que não é só um bom elenco. Tem um time titular muito bom. Que pode ter vários encaixes, várias formações. Então, assim, não é à toa que a torcida comprou esse discurso do título brasileiro. Não é à toa que a torcida está com um clima diferente com essa edição do brasileiro de 2024. Não é à toa que a torcida, não é que ela está confiante, mas ela está querendo acreditar. E eu acho que o primeiro passo para você ser campeão brasileiro é você acreditar que você pode ser campeão brasileiro. Eu acho que o primeiro passo é sonhar. O segundo passo é entender se é viável. E o terceiro passo é executar. O Atlético sonhou. O Atlético entende que é viável. Isso não parte só da torcida. Isso também parte do clube. E agora o Atlético tem mais 37 rodadas para executar. Gente, eram 38. Faltam 37. Pode parecer pouco, mas é jogo a jogo. Não tem jeito. Próximo confronto, Grêmio. Ganho do Grêmio. Se mantendo na parte de cima da tabela, quem sabe não faltam 36. Mas é isso. O executar que é o mais difícil. Fazer a partida que a gente fez contra o Cuiabá de maneira mais constante que é o mais difícil. Dominar um adversário, matar o jogo, não dar chance para o rival é o mais difícil. Se o Atlético fizer isso, o título brasileiro, ele naturalmente vai ser uma possibilidade. O Atlético não briga por um título brasileiro há 20 anos. Voltar a brigar por um título brasileiro eu já acho que é um mérito muito grande. E eu acho que também, de alguma maneira, mostra a maturidade de um projeto que nessa fase vencedora do clube chegou longe. Em Libertadores, foi finalista de Libertadores, ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Levan Cup, alguns campeonatos paranaense. Então, para esse momento, o vencedor do clube, nem que seja competir, falta o Atlético estar numa posição ali de primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Lutar de verdade para ser campeão, acreditando, confiando. Falta, eu acho que dá mais peso a tudo que a gente vem fazendo. Óbvio, além de devolver o Atlético para a Libertadores e, quem sabe, além de ser um motivo para a gente realmente acreditar que o Campeonato Brasileiro, ele pode vir para a Nena da Baixada, ele pode vir para o Estádio Maricelso Petralho. É fácil, óbvio que não. Não estou aqui para passar mentira para vocês. Vão existir momentos de oscilação, vão existir momentos que as outras competições vão ser mais atrativas, vão existir momentos que os desfalques vão falar mais alto, vão existir momentos disso tudo. Mas aí vai da convicção do Atlético. Aí vai do querer do Atlético. E quando você tem um jogador como o Pablo falando isso, aí você tem o Cuca falando de jogo a jogo, aí você tem o Marcio Lara falando que o foco é o Campeonato Brasileiro. Você vai juntando as pecinhas e você vai percebendo que existe um querer muito forte. E, cara, sabe qual foi a grande demonstração que o Atlético quer ser bicampeão brasileiro? Quando o Atlético entrou em campo contra o Cuiabá e acabou com o Cuiabá. Ali eu senti firmeza no Atlético. Porque no discurso, cara, qualquer discurso pode ter ali sua porcentagem de validade. Se eu chegar aqui e falar, porra, eu quero que o Atlético seja tricampeão da Libertadores, beleza. Mas o Atlético nem está na Libertadores. Se eu vejo o Atlético falando que quer ser campeão brasileiro, entrando em campo no Campeonato Brasileiro com bons jogadores, esses jogadores rendendo até mais do que a gente imaginava. E o Atlético conseguindo entregar uma atuação convencente, oferecendo poucas chances ao adversário, vendo os jogadores se dedicar o tempo inteiro. Fernandinho se dedicar o tempo inteiro, Canoves se dedicar o tempo inteiro. Eu até brinquei. Parecia que a gente estava no efeito Canoves ali, todo mundo correndo, disputando, competindo. Em nenhum momento o Cuiabá teve chance. Se tentarem vender uma falsa impressão de equilíbrio, não aconteceu. E eu vou te falar, não é comum você ver o Atlético dominando jogos assim no Campeonato Brasileiro. É muito pelo contrário, é super incomum. Então é isso que faz eu acreditar que o Atlético vai ser campeão brasileiro, utilizando bem o elenco. Ah, beleza, vai substituir. Cara, o Cristian entrou no jogo. A gente teve um gol produzido basicamente por jogadores que vieram do banco, assistência do Zapelli e gol do Mastriani. O Zé Vitor entrando bem, com uma puta personalidade. O Alex, assim, melhorando ao longo da temporada. Então, se você me disser o Atlético não vai ser campeão por causa disso, eu posso até levar em consideração. Mas hoje eu tenho muito mais motivos pra sonhar do que pra duvidar. Já foi diferente. Não vou mentir pra vocês. Já foi diferente. E assim, é algo que eu gosto de brincar, né? Eu não me atrevo a duvidar do Atlético, tá? Se você se atreve a duvidar do Atlético, beleza. Porque já duvidaram em 18, já duvidaram em 19, já duvidaram em 21, já duvidaram em 22, já duvidaram em 2001, já duvidaram em 2004, já duvidaram em 2003. Então, assim, em temporadas, seja de amplo e claro sucesso, ou amplo e claro fracasso, duvidaram do Atlético. É quase que um modo desoperante. O pessoal duvida do CAP, ponto. O grande ponto é que o CAP pegue isso, faça de motivação pra ser mais um elemento. O Atlético tem um grande treinador, o Atlético tem um grande time, o Atlético tem boas opções no banco, o Atlético tem um fator casa fortíssimo, são nove meses sem perder na Arena da Baixada, o Atlético tem o seu torcedor do lado, que é uma presença que faz diferença, o Atlético tem uma diretoria que dá um respaldo muito grande, o Atlético dificilmente entra em crise de torcida na porta. O Atlético, cara, vai se precaver pra fisicamente os problemas da temporada passada não acontecerem. O Atlético não tem nenhum outro grande foco na temporada, pode abraçar com tranquilidade o Campeonato Brasileiro. Então, assim, argumentos pra brigar pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético tem aos montes. Argumentos pra brigar pelo Campeonato Brasileiro é o que o Atlético mais tem. Agora, é o que eu sempre falo, tirar do papel e botar em prática. E dá pra dizer que o Atlético começou. Grande estreia, grande demonstração de querença, só que faltam, repito, 37 vezes pro Atlético mostrar que é melhor que os adversários pro Atlético mostrar que quer mais que os adversários. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.